Padre, você tá aí na Ucrânia, você não quer voltar pro Brasil não, tá tendo uma guerra aí, você não tá sabendo? Eu acho que eu tô sabendo sim, tô vendo, tô escutando. A Múcia cortou o áudio dele. Dá uma subida no áudio, não tá dando pra ouvir que a gente tá ao vivo aqui agora. Tô falando aqui sim, que eu sei que eu tô na Ucrânia, porque eu tô escutando. Caramba, agora sim. Tô escutando os barulhos. É uma bomba que tá caindo. Gostei dele. Padre Lucas, é sério? Você tá em área de conflito? Você tá ouvindo barulhos de guerra aí? Ou seja, eu estou na cidade de Kiev, barulho de guerra você escuta, não tanto como do outro lado da cidade. Me fala uma coisa, Padre, você não pensou em voltar pro Brasil? Não. Não, não. O Brasil tá mais violento. Você tá aí, imagino que abrindo as portas da igreja pra refugiados, de alguma maneira, você tá ajudando o povo ucraniano, não? Sim, eu moro aqui já há 18 anos nesse país e eu me sinto um deles também, né? Então eu não deixaria o meu povo também, aquelas pessoas a quem eu fui enviado, que a igreja me mandou, eu não deixaria eles nesse momento mais difícil, né? Ótimo. Já já eu vou falar mais com o Padre, quero falar agora com o Sérgio Uch. Você tá onde? Eu tô num lugar chamado Tizinal, que é a capital da Moldávia, que a gente tá a 60 quilômetros mais ou menos da fronteira e nos últimos dias a gente passou por Kiev, passamos por Lviv e outras grandes cidades ali da Ucrânia. O que que você viu aí? Você já tá vendo os russos avançarem? Chegou a haver conflito? Sim, sim. Em Kiev a situação tava bem, bem crítica. Inclusive a gente tomou a decisão de deixar o hotel onde a gente tava em Kiev porque ele foi tomado por milícias, milícias formadas por ucranianos mesmo pra defender a capital. E ao ser tomado por milícias o hotel acaba se transformando em um alvo pros russos, né? Então de lá a gente foi pra um plano B, a gente tinha um plano B e um plano C e todos se esgotaram e a gente teve que se deslocar até Lviv, que é quase na fronteira com a Polônia. E ontem a gente fez uma viagem de 11 horas até aqui, até esse ponto, na Moldávia, que é outro país que tem medo de ser invadido pelos russos porque tá aqui espremido entre a Romênia e a Ucrânia. Já tem russos aqui que tomam uma parte do país por separatistas. É uma história bem parecida com a Ucrânia em alguns momentos. Tem 20 mil toneladas de armas e munições aqui, pra vocês terem uma ideia, numa partezinha aqui desse país, que é o mais pobre da Europa. Então a gente veio pra cá pra contar um pouco dessa história e talvez retornar pra Ucrânia daqui a alguns dias. Olha, Sérgio, você foi pra outro país e diz aí que tá sentindo tensão da guerra. Imagina o Padre Lucas que está em Kiev. Ele tá pior do que eu, na verdade, né? Eu tava lá alguns dias, tava lá dias atrás, o Padre tá mais corajoso. Mas a gente tem que, no nosso caso, no nosso caso de jornalista, a gente tem certos padrões pra seguir. A gente segue certos padrões de segurança, condições de trabalho, né? As condições que a gente pode transmitir as notícias pro Brasil. Foi essa a decisão que a gente tomou, inclusive, pra sair de Kiev. Porque lá tinha bombas, ali tá muitas bombas, sirene tocando o dia inteiro. O Padre pode esclarecer isso pra gente com mais propriedade ainda. Mas os barulhos que a gente ouvia em Kiev, que eu ouvi nos últimos dias, as explosões, as rajadas de tiro, já estavam bem mais próximas do centro da cidade. Bem mais próximas, inclusive, que nos primeiros dias de guerra, né? Porque a gente chegou lá três dias antes da guerra estourar. É lamentável que isso tá acontecendo. Tá vendo?